Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Também temos aqui o Lambibóia, que é o LG, Dudu Gay 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 Gamer, também temos aqui o Luquinha de Oliveira, Luquinhas 149, o Chupetinha Morenos, asiático não, como que é, indiano, fala aí Luquinha. Falei galera, beleza? Quero mandar um salve para o Luquinha indiano aí, que ele pediu um salve, que ele não está participando da corrida, porque ele não consegue entrar no convite do Dudu Gay, tá ligado? Então eu boguei a louca aqui em frente. Hashtag chupa Luquinha. Aí Dato, agora não tem chance de ganhar, hein? Tem nada. É mano, tem quatro noobes na corrida, agora você ganha. É só noobes. Ah, vocês são tudo viciados, velho, vendeiro, tu dá uma putinhosa. A gente nem joga corrida. Vendeira uma para o 7pélio, vocês tudo aí. Eu joguei pouca corrida aqui. Boa, ainda escolhi o carro errado, eu estava indo de Entity e acabei indo de Adder, vai se lascar, velho. Não, mas é de boa para você, mano. Eu estou de Zentorno, eu estou comendo de trava ali. Corre, escorrega muito, tá ligado, na hora de fazer as curvas, você perde muita velocidade. O melhor carro para mim, para fazer curva é o Zentorno, mano, na moral. Para mim é, também. Ele é muito bom para fazer curva, mano. Então, eu já não jogo com o Zentorno porque ele é muito baixo. Sabe uma coisa que eu vou fazer? Como a gente está jogando muita corrida, eu vou catar um Zentorno, vou equipar ele no máximo e não vou colocar a suspensão rebaixada. Não, mas o Zentorno não tem suspensão. Não dá, é. Ele é original, a suspensão dele. Ah, o Zentorno não tem suspensão, né? Não. Vixe, aí fodeu. Ele é baixo de nascença. Valeu, valeu, Prisinho, já abriu o botão para mim. Sabia que isso ia acontecer. Vai, 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 vai. É para cá, é para cá, é para o outro lado, é para o outro lado, seu viado. Peguei o checkpoint aqui, lindo. Ah, porra, o Dato, tem... Ah, travei na ranta, mano. Vou nem ir para tu. É ganhar. Se quando é pequeno eu tenho nem mais chance, o Dato ficou calado aí, né? Estou aqui quietinho aqui, ó. Vocês estavam vendo. Meu carro dá muita pirueta, mano. É na habilidade. Como diz o... Como diz o Snake, lambedor de Snakes. É, o Snake cantando em inglês é uma merda. Jesus humilha o satanás. O Zentorno, filha da puta, trava de novo, mano. Caralho. Humilha o satanás. Bora para o final da cordinha. Ô, Lulu. Vamos, mano. Dudu. Oi. Se você ganhar, eu vou comer o oi do seu... Broto. Nossa senhora. Da puta. Me fodi, mano. É, como é que o Dudu terminou e o Dato entrou em primeiro? Que porra é essa, mano? Bugou tudo. Bugou tudo aqui na hora do... Ali já era o fim, já? Já. Porra, eu travei na rampa, acredito? O Dudu também travei. Para mim é que o Dudu terminou em segundo e o Dato entrou em primeiro. Eu não entendi essa porra, mano. Caralho, eu não acredito que eu tive a chance de ganhar essa chana de velho de novo. Esse prequito de lojna. Vai lá. E vai bater. Vai bater. Vai bater. Não bateu, Pris. Tupa. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu favorito. Compartilhe nas redes sociais. Mostra para o gato, para o cachorro, para a vó, para a véia cega, para a tia, para o aleijado e para o mucama. Também não tem problema. Mostra para os indianos, para os evangélicos. Para quem você quiser, divulgue a palavra. Pelo amor de Deus. Eu preciso chegar a 100 mil inscritos. Preciso começar a ganhar pelo menos uma Coca-Cola de 2 litros por mês com essas visualizações que estão difíceis demais. Então é isso. Desde já. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Um beijo. Tira essas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui. Chupa presinho, engolida de cola.